Eu vou conversar agora com o delegado William Bretz, ele tem mais informações. Boa noite, delegado. Como esse pessoal agia e como a polícia conseguiu colocar as mãos nele? E já estendendo, deram muito golpe na praça, né? Boa noite, Branquinho. Bom, esses indivíduos reunidos de maneira estável procuravam vítimas proprietárias de lotes para que uma vez de posse desses dados identificativos possam falsificar documentos e assim otorgar procurações em cartórios públicos visando conferir poderes para que esses lotes fossem vendidos. Uma vez ocorrendo essas procurações confeccionadas eles ofereciam os lotes ao mercado e, havendo interessado, a compra e venda fraudulenta era assim concretizada no cartório. Delegado, tem alguma região em específico que eles costumavam agir mais ou foi em todo o Estado? Bom, eles atuavam principalmente no interior do Estado com vendas de lotes que muitas das vezes os proprietários têm a título de investimento que fica parado, sem muito movimento e assim eles ofereciam com um preço um pouco abaixo aqueles interessados quando avaliavam a documentação se deparavam com uma procuração pública lavrada em cartório acreditavam estar fazendo um negócio fidedigno e assim acabavam tomando prejuízo. Doutor, tem aquele ditado, né? Quem compra terra nunca erra mas a verdade é que tem que ser feito da forma correta com muito cuidado porque senão pode acabar caindo numa dessa. Então eu queria duas coisas do senhor primeiro, saber a quantidade de golpes que eles podem ter dado o prejuízo que eles podem ter dado aí em muitas famílias e segundo, como é que a pessoa pode se resguardar, né? para não sofrer algo assim? Bom, a nossa estimativa é que esses golpes por eles praticados em todo o território do Estado superam a centenas de milhares de reais por exemplo, os terrenos que eles tentavam dar início a uma negociação no dia de ontem valiam 200 mil reais Nós temos notícias e documentações já apreendidas de procurações deles em outras cidades como em Umas, Iporá e a Delegacia Estadual de Investigações Criminais a DEIC, por meio do seu grupo de repressão ao estelionato visa coibir de forma muito veemente firme apurando todo o rastro criminoso que eles venham ter deixado no Estado para que eles possam sofrer as penas da lei Muito obrigado, doutor William parabéns pelo trabalho, estenda aí o agradecimento a toda a equipe realmente um trabalho muito importante e que mais estelionatários como esse aí sejam presos Sim, doutor? Como o Conselho cumpre ratificar aqui que a pessoa, ao se interessar por um lote procure o proprietário direto não desmerecendo o procurador mas confira aquela procuração vá até o cartório, cheque os documentos apresentados tente o contato com o procurador ou seja, tenha mais segurança na avaliação desse documento que lhe é demonstrado para que possa ser feito um negócio totalmente idôneo e liso Muito obrigado, doutor William parabéns e até a próxima, meu amigo Obrigado